Sabe aquele momento que você acabou de fazer um desenho, o desenho ficou irado, você tá super orgulhoso, aí você vai tirar uma foto toda animada, toda empolgada pra poder postar e a foto fica assim? Toda cheia de sombra, as cores não tão tão legais quanto tava no original, a luz tá mais estourada de um lado da foto do que do outro, enfim, é uma bagunça, você perde até um pouco da vontade de postar. Mas relaxa que hoje eu vou te ajudar, porque nesse vídeo eu vou ensinar a como tirar e editar as fotos dos seus desenhos. Olá meus amigos, meu nome é Daniel Martins e sejam bem-vindos ao canal Lupilay. E vamos lá que hoje eu vou te ajudar com essa parada que por muito tempo foi um grande problema pra mim. Mas antes de entrar nos detalhes, eu queria falar uma coisa. Esse assunto de tirar foto e editar é relativo, não existe certo ou errado, existem várias formas de fazer. O que eu vou mostrar hoje é a forma como eu faço com as fotos dos meus desenhos. E como eu falei, por muito tempo eu tive problema com isso, então eu acho que eu vou estar ajudando as pessoas compartilhando as técnicas que eu descobri ao longo do tempo. Mas não quer dizer que elas sejam as técnicas corretas ou únicas, existem várias formas, existem vários programas que você pode editar. O que eu tô compartilhando aqui é o meu método. Se você faz diferente ou conhece outras formas, ou comenta aí embaixo que eu tô doido pra aprender, vai ver se você faz melhor do que eu e eu vou aprender uma coisa nova com você, já é? Tamo junto. Mas vamos lá, eu tô com esse meu desenho aqui de 2019, que embora ele seja meio velhinho, eu ainda tenho muito carinho por ele. E ele vai ser a nossa cobaia pra esse vídeo. A primeira coisa que você precisa conseguir é um espaço com uma boa iluminação. Só que iluminação, existem várias formas de se fazer. Você pode usar a luz do sol, você pode usar a luz elétrica, você pode usar a lanterna do celular, você pode usar várias coisas. E cada uma delas vai dar um resultado diferente na sua foto. Eu particularmente prefiro usar a iluminação natural, que é o nosso sol, ele mesmo, famoso. Então, não, eu não tiro foto dos meus desenhos de noite, porque de noite não tem sol. A não ser que eu viaje pro Japão pra tirar foto lá do outro lado. Mas eu particularmente prefiro usar a luz do sol. Eu encontro um lugar que tem uma boa janela, onde a luz entra bem no cômodo. E encontro algum lugar nesse cômodo, onde eu posso apoiar o desenho pra tirar foto. Pra você achar esse lugar, você vai precisar fazer teste. Porque, por exemplo, na minha mesa aqui, pega a luz do sol. Então, parece que é um bom lugar pra tirar foto, mas não é. As fotos aqui simplesmente não ficam boas. Não sei se é porque a janela tá ali e a luz entra meio que na diagonal. Eu nunca fico satisfeito com as fotos tiradas aqui. Então, eu fui testando em outros lugares da minha casa onde tem janela, até encontrar os lugares que eu gosto do resultado das fotos. Outra coisa importante que você precisa levar em consideração é o horário do dia. Ô Daniel, o horário do dia é importante? Sim, o horário do dia é importante. Porque, como vocês sabem, o sol, ele se movimenta no nosso céu. Isso faz com que, se você tira uma foto 9 da manhã ou 4 da tarde, o sol vai estar em posições diferentes nesses horários. Então, consequentemente, a iluminação vai ser diferente, dependendo do cômodo que você tá. Porque se você tá num cômodo, onde a luz do sol pega de frente pra sua janela 9 da manhã, 4 da tarde, provavelmente, o sol vai estar em outra posição que talvez nem esteja pegando naquela janela. E isso vai dar alteração no seu desenho. Aqui em casa, por exemplo, o lugar que eu mais gosto de tirar foto é onde tem a mesa de jantar. E eu gosto de tirar foto aqui de manhã. Porque aqui tem um lugar bom pra apoiar o desenho, que é a mesa que é lisinha. E tem esse basculhante aqui do lado, que entra uma quantidade boa de luz do sol. Como eu tinha falado que a hora é importante, eu gosto de tirar foto aqui de manhã, porque é um horário onde a quantidade de luz entra no ponto certo. Lembrando que o ponto certo não é só que entra muita luz, porque o excesso de luz também pode estourar a luz do seu desenho. Então você vai ter que calibrar aí. A foto não pode ficar meio escura, com pouca luz, e também não pode ficar estourada com aquela incidência de luz, assim, pesada em cima do desenho. Então não pode tirar foto do desenho literalmente embaixo da luz do sol, torando. E aí vai ficar tudo esbrançado. Mas pra tirar foto, você começa tirando as coisas da tua mãe da mesa, mas depois tu coloca de novo no lugar, senão ela vai te dar uma soga. Brincadeira, gente. Minha mãe não me bate, não. Au! Mas falando sério agora, você tem que posicionar o desenho no lugar onde a luz pega bem nele. E é muito importante que na hora que você for tirar o desenho, você não se posicione na frente dos raios de luz que estão caindo em cima do seu desenho. Porque se você fizer isso, você vai projetar a sua sombra em cima do desenho e vai estragar tudo. Aqui, por exemplo, como as luzes vêm daquele basculhante, eu não posso nunca me posicionar desse lado da mesa. Eu tenho que me posicionar desse lado aqui. E só pra ninguém perturbar depois, porque eu falei que era pra usar a luz do sol e não usar a luz elétrica, mas sendo que eu tô com a luz ligada, eu sei que é discreto, mas sempre tem um que percebe. Eu tô com a luz ligada por quê? Um, já são quase 5 da tarde, então a luz não tá boa nesse horário, mas é o único horário que eu tenho pra gravar. Se fosse pra eu tirar a foto de um desenho agora, eu não tiraria. Eu tiraria amanhã quando tivesse uma luz boa. Mas como pra gravar o vídeo demora mais, eu só tenho agora pra gravar, a gente vai ter que abstrair essa parte. Então pra não ficar muito escuro nem o vídeo, nem a foto que eu vou tirar daqui a pouco, eu preciso estar com as luzes ligadas e ainda tem o ring light. E o outro fator que faz eu estar com as luzes acesas, e que também é muito importante que você leve em consideração quando for tirar a foto do seu desenho, é que hoje tá um dia nublado, ou seja, o clima também importa na hora de tirar a foto do seu desenho. Porque no dia nublado, tem nuvem na frente do sol, ou seja, tem menos luz solar. Então isso também vai atrapalhar. Então assim, definitivamente, hoje e agora não é uma hora que eu tiraria uma foto de um desenho meu pra valer. Mas por fins didáticos e por fins de que é o único horário que eu tenho pra gravar, vai dar pra gente exemplificar legal aqui. Opa gente, rapidinho, tô vindo aqui de outro dia, justamente pra mostrar pra vocês como que esse ambiente aqui fica no horário que eu falei. Agora são 10h38 da manhã, e aqui fica com a iluminação que eu considero perfeita pra eu tirar as fotos. A luz fica muito boa, como vocês podem perceber, ela tá vindo de lado basculante, como vocês podem perceber, o meu rosto tá iluminado de um lado e tá com sombra de outro. Aí é só eu posicionar o desenho aqui e tirar a foto em pé do outro lado da mesa, né? Porque se eu ficar em pé aqui, eu vou projetar a sombra em cima do desenho, como eu já expliquei. Mas eu queria aproveitar também que eu já interrompi o vídeo pra poder dar mais duas dicas que eu esqueci de falar naquele dia. Número 1. Essa aqui é exclusiva pra quem vai usar a mesa também, pra apoiar os desenhos pra tirar foto. E a dica é, cuidado pra que a sua mesa não esteja suja. Bom gente, isso aqui é uma mesa, é um lugar que as pessoas usam pra comer, então pode ser que alguém tenha apoiado um prato e caiu um pouquinho de comida e ficou aqui porque esqueceu de limpar. Ou então alguém apoiou um copo e quando tirou o copo fica aquela marquinha molhada assim do suor do copo na mesa e aí você não percebe que tá sujo ou que tá molhado, vem, bom, suja o seu desenho de feijão ou então molha o seu desenho e ninguém quer que isso aconteça, né? Se você também vai tirar foto do desenho na mesa, toma cuidado. E a segunda dica que eu quero dar e que eu diria que é a mais importante de todas é toda vez que você for tirar foto do seu desenho, você tem que tomar muito cuidado com o botão de escrevas. Exatamente, porque se você não clicar no botão de inscreva-se que tá aí embaixo, teu desenho vai ficar todo ruim, tua foto vai sair embaçada, vai adiantar botar no Photoshop pra editar não, vai ficar tudo torto, você vai perder os próximos vídeos que eu vou trazer mais dicas, vai dar tudo errado. Então assim, pra te proteger, eu te aconselho. Clica aí no botão de inscreva-se, deixa o seu like. Sério gente, clica aí pra poder me ajudar se você tá curtindo o vídeo, se você quer ver os próximos. Me ajuda a chegar em mil inscritos pra poder monetizar e trazer ainda mais vídeos pra vocês, beleza? Se quiser ajudar mais ainda, dá aquele like, deixa um comentário, manda aí pra um amigo, porque assim você me apoia pra eu poder continuar trazendo os vídeos aqui que eu tô curtindo tanto fazer, beleza? Agora pode voltar aí pro dia inicial da gravação. Você também precisa levar em consideração a textura ou a cor da mesa onde você tá apoiando o seu desenho. Porque pode parecer frescura, mas se essa mesa for muito estampada ou muito colorida, isso afeta sim. E não é nem questão de afetar a foto, afeta a percepção sobre o seu desenho. Eu mesmo muitos anos atrás tirei essa foto aqui desse desenho que eu fiz da minha noiva e percebe-se que nessa época eu não entendia muito bem de como tirar a foto do desenho. A foto tá toda escura, toda meio morra. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu tirei a foto em cima dessa toalha de mesa que era toda estampada. E surpreendentemente eu até gostei, porque como o desenho tem poucas cores, essas cores da estampa da toalha deu uma graça, deu uma vida pra foto. Então valeu a pena, foi uma boa escolha. Só que aí alguns dias depois eu tirei essa outra foto desse outro desenho em cima da mesma toalha de mesa e aí eu já acho que não ficou legal. Sei lá, as cores da toalha não combinaram com o personagem e assim, na época eu não notei isso, mas hoje eu não tiraria a foto desse desenho em cima dessa toalha. Eu preferiria muito mais um fundo neutro, todo preto ou todo branco. Isso é subjetivo, eu sei, é questão totalmente de gosto, mas eu acho que você tem que sim tomar cuidado com a cor do fundo onde você vai apoiar o seu desenho. É por isso que hoje em dia eu prefiro muito mais fundo neutro, todo preto, todo branco, porque é mais tranquilo, essas cores combinam com qualquer coisa. E pra fazer um fundo preto eu uso essa espécie de preencheta de madeira que eu tenho, porque ela é uma madeira preta, e aí eu coloco o desenho em cima e tiro a foto. Ela nem é tão boa assim pra isso, porque ela é meio invernizada, então ela reflete muito a luz. Dependendo da luz que você está vendo, ela reflete e isso não é legal. Mas na maioria das vezes eu consigo contornar esse problema. Pra fazer o fundo branco, eu simplesmente faço ali um fundinho, eu formo a mesa com papel ofício e boto o desenho em cima. Também dá pra fazer isso com folha de papel preta, que aí você consegue fazer um fundo preto, caso você não tenha uma madeira como essa daí que eu tenho. Eu sei que usar essas folhas de papel pode incomodar alguns, porque dá pra ver as divisórias entre uma folha e outra. Mas normalmente isso não me incomoda, e se te incomodar é fácil de resolver na edição, que já já eu vou mostrar como é que faz. Uma outra forma de resolver é você usar um papel grandão, uma cartolina preta, branca, da cor que você quiser. Eu não usaria colorida pelos motivos que eu já falei, mas aí vai de desenho pra desenho, enfim. Um dos problemas de você usar essa luz aqui como fonte de luz pra sua foto é que você vai criar o problema da sombra que você vai projetar em cima do desenho. Como essa luz aqui, ela tá no teto, toda vez que você se posiciona assim, ó, pra tirar a foto do desenho, ela cria a sombra do seu celular em cima do desenho e atrapalha tudo. Eu sinceramente nem lembrava desse problema, porque faz muito tempo que eu não tiro foto usando a luz elétrica. Eu sempre uso a janela, como eu falei. Então isso nem tava no roteiro do vídeo. Eu lembrei agora que eu não fui tirar foto. Então foi até bom eu estar fazendo esse vídeo num dia escuro, porque eu lembrei desse problema que pode acontecer com vocês na hora de tirar. Ah, Daniel, como é que contorna esse problema? Não contorna. Você tira foto de outra forma, porque com essa luz esse problema vai sempre existir. Top 10 melhores enquadramentos do YouTube. O último ajuste que você tem que fazer antes de de fato tirar a foto do seu desenho é limpar a lente do celular. Às vezes eu vou tirar foto com os amigos, a pessoa puxa o celular e dá aquela imagem toda borrada. Daí eu falo, rapidinho, pega aqui, deixa eu só fazer um negócio. A pessoa, não, a câmera do meu celular é ruim mesmo. Aí eu pego e limpo assim. Aí a pessoa, meu Deus, quer dizer que a câmera do meu celular é boa. Eu falei, é, exatamente, tava sujo. Então não, não comenta esse erro. Cria o costume ali de, ó, limpou a lente e aí você tira. E o mesmo vale pra lente frontal, tá? Vai tirar aquela selfie. Limpo aqui assim, ó. Pá. A selfie vai sair bem mais nítida, você vai ver. E agora é só tirar foto. Não esquece de ajustar o foco e vambora. Cara, não se assuste se a sua galeria ficar assim, cheia de fotos do mesmo desenho. Porque você vai tirando e fica assim, ah, essa aqui ficou escura. Ah, essa aqui ficou tremida. Ah, essa aqui ficou um pouquinho torta. Então vai, pode tirar. Tira um montão sem medo. Depois você exclui e deixa só aquela que você gostou. Explui as outras pra você não ficar ocupando seu armazenamento com um monte de foto que você não gostou do seu desenho, né? Mas bom, vamos lá. Fotos tiradas. E de todas as que eu tirei, a que eu mais gostei e escolhi pra gente editar é essa daqui. Isso mesmo, a gente vai ter que editar a foto. Não é simplesmente tirar e já postar. Ainda tem uma etapa aí que é muito importante. Eu diria até que é de igual importância a tirar a foto. Porque de nada adianta você fazer um desenho incrível, tirar uma foto boa, se você não editá-la bem. Porque mesmo usando todas as técnicas que eu ensinei pra vocês, sobre luz e tal, a foto continua meio precária. E vocês vão ver como que a edição vai ajudar o desenho a ficar maneiro. Mas vamos lá então. O programa que eu uso pra editar foto é o Photoshop. Eu sei que tem alguns programas de celular. Dá pra você editar talvez até pelo próprio Instagram. Mas como eu falei, esse é o jeito que eu faço. Eu tô acostumado a fazer assim. Aqui eu já sei todos os macetes. E é isso que eu quero passar pra vocês. Eu sei que dá trabalho. Tem que passar foto pro PC e aí edita e pá. Mas bom, fazer um trabalho bem feito dá trabalho mesmo. E é isso. Eu já tô conformado que é isso. E eu gasto tempo mesmo pra desenho ficar maneiro. Porque não adianta o desenho ser incrível se você posta uma foto que não valoriza o seu próprio trabalho. A maioria das pessoas vai ver o desenho pela foto. Não vai ver o desenho físico na sua mão. Então a foto precisa ser bem feita. Precisa falar bem. Precisa valorizar. Mas vamos lá. Chega de enrolar. Mas bom gente. Eu tô com o meu desenho aqui no Photoshop. E pra editar eu vou usar a minha mesa digitalizadora. Dá pra você fazer no mouse? Dá. Mas eu particularmente gosto muito mais de fazer uso na mesa. Porque eu tenho muito mais controle da pressão. Eu posso usar pincéis específicos pra fazer a edição. E eu recomendo muito que vocês usem isso aqui também. Vale a pena muito o investimento nesse equipamento. Porque ajuda muito pra fazer esse tipo de trabalho. Não só pra desenhar, que é a função principal da mesa. Pra fazer esse tipo de correção eu acho bem legal também. Inclusive se vocês quiserem um vídeo dando dicas de como usar a minha digitalizadora. Como começar na arte digital. É só falar aí embaixo que eu faço, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é converter o meu desenho num objeto inteligente. Porque assim eu já preservo meu material original. Caso eu queira vir a fazer algum tipo de ajuste. Eu não perco muita informação enquanto eu tô editando. Depois eu venho aqui e mexo no meu enquadramento. Na proporção do meu desenho, né? No caso eu gosto de usar proporções que fiquem boas lá no Instagram. Eu uso normalmente ou um por um, que é quadradinho. Ou no caso aqui eu vou usar 4 por 5. Existem outras proporções que também funcionam no Instagram. Mas essas aqui são as que eu mais costumo usar. Aí agora eu enquadro aqui o personagem do jeito que eu acho que ele vai ficar legal. Aqui a gente já tem o desenho melhor enquadrado. Mas a imagem ainda não tá nem um pouco tratada. As cores ainda estão exatamente como estavam na foto bruta. E vamos lá, vamos começar a trabalhar nisso. Primeira coisa, eu gosto de usar esse ajuste aqui. Que é de nível. É só clicar que ele aparece. E eu gosto também, recomendo, selecionar essa caixinha aqui, ó. Que vai fazer com que esse ajuste só seja aplicado à camada do desenho. Porque se ele não tiver marcado, ele vai ser aplicado a todas as camadas que estiverem aqui embaixo. E isso pode dar alguns problemas pra gente mais pra frente. Então, recomendo que clique aqui. E agora a gente pode começar a mexer. Eu gosto de trazer setinha preta um pouquinho pra cá. Essa setinha preta faz com que as partes pretas, partes escuras, fiquem mais escuras. Então, eu gosto de trazer um pouquinho mais pra cá. E a setinha branca eu trago bastante pra cá. E aí eu já faço com que o desenho dê uma clareada boa. Porque a foto, mesmo quando a gente respeita todas aquelas dicas de luz e tal, ela normalmente costuma ficar um pouco escura. Então, aqui a gente consegue deixar a foto um pouquinho mais clara. Só cuidado porque, como essa setinha faz com que as partes claras fiquem mais claras, se você mexer muito, você acaba perdendo informação. Por exemplo, aqui onde tem essa sombrinha, embaixo do rosto dele, é uma sombrinha clara. Se eu puxo isso aqui, ela vai desaparecendo. Então, eu acabo perdendo informação do meu desenho e isso não é legal. Então, é bom você puxar o suficiente pra que o desenho clareie, mas não tanto a ponto de você perder informação. No caso aqui, eu acho que já tá no ponto. Essa setinha aqui do meio, eu não costumo mexer tanto. Às vezes eu puxo um pouquinho pra cá, porque se você mexer muito, você acaba deixando o desenho muito lavado, ele perde muito a graça, sabe? Então, eu costumo não mexer tanto, mas no caso, às vezes eu puxo um pouquinho pra cá ou pra lá, vai de desenho pra desenho. Aqui, eu acho que nesse ponto aqui, já tá ok. Outro ajuste que eu costumo mexer é o de saturação. Mesma coisa, seleciono essa caixinha aqui e eu costumo botar um pouquinho de saturação, mas essa foto eu acho que ela já ficou bem saturada, as cores já estão bem vivas. Eu mexo mais isso aqui quando, por algum motivo, as cores do desenho ficam um pouco mortas. É bom usar isso aqui pra dar um pouco de vida. Mas como esse desenho já tá com as cores bem fortes, a foto não prejudicou muito as cores, se eu puxar muito isso aqui, ele vai ficar muito estouradão, com aquela cor muito fortona, então acho que não. Acho que aqui já tá maneiro. Uma coisa que eu quero fazer aqui também é tirar essa parte aqui, ó. E essa parte aqui. Eu não quero que pareça que a foto foi tirada em cima de outras folhas, eu quero que isso aqui suma, não quero que fique um fundo uniforme. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que reconstruir esse fundo. Então, no caso, eu posso vir com um pincel bem esfumaçadão, pegar uma cor parecida com essa aqui do meu fundo e vir pintando aqui, ó. Cuidado pra você não usar um bruxo muito grande e acabar cobrindo o seu próprio desenho. Se isso acontecer, é só você vir e ir com a borrachinha, também com o bruxo esfumaçado e apagar ou então dar o famoso CTRL Z. Pronto. Só aqui, pra mim já tá bem maneiro. Já tá uma foto muito mais interessante do que a foto original, mas a gente ainda pode ser um pouco mais caprichoso. Por exemplo, vocês conseguem reparar que aqui tem uma sombrinha. Nessa parte aqui, ó, que eu fiz esse quadrado que eu tô, vocês conseguem reparar que existe uma sombra ali? Essa sombra é a sombra do meu próprio celular, enquanto eu tava tirando a foto, porque como a foto, como a luz tava acesa, criou essa sombrinha. Eu consegui preservar, no sentido de não deixar essa sombra ficar em cima do desenho em si, mas ficou em cima da folha. Por que eu deixei isso acontecer? Porque eu sabia que aqui eu ia conseguir corrigir. Como é que a gente pode corrigir essa sombrinha? A gente pode ir com essa ferramenta aqui, ó, de sub-exposição. Ela fica aqui junto com essas outras. E essa ferramenta, ela serve pra clarear algumas partes da imagem. E essa outra aqui, a de sub-exposição, serve pra escurecer algumas partes. Também é muito útil, dependendo da situação. Mas no caso aqui, eu acho que a gente vai usar só a de sub-exposição, que é pra clarear. Como a nossa camada tá com um objeto inteligente, a gente não vai conseguir usar. Tá vendo que o mousezinho tá bloqueado? O que a gente pode fazer é duplicar a nossa camada. É bom duplicar, porque aí a gente preserva uma como backup. Caso a gente venha estragar durante a edição, a gente tem uma lá pra poder tentar de novo. Clicou, dá ok e pronto. Não é mais um objeto inteligente, a gente vai conseguir editar. Aqui em cima, você pode selecionar se essa ferramenta vai ser usada nos realces, nos tons médios ou nas sombras. No caso, eu vou vir em realces mesmo, porque essa parte é clara, então ela é uma realça. Quando eu venho clicando, vocês percebem como já clareou? No caso, clareou até demais, até distorou. O que a gente pode fazer? A gente pode mexer aqui na força dela e vir clicando e vir passando bem devagar pra que essa sombra suma. Tomando cuidado também pra não clicar em cima do desenho, porque senão a gente vai acabar afetando o desenho. No caso, como ela tava selecionada do modo realces, ela nem afetou tanto o desenho, porque ela foca só nas partes muito claras. Então ela acaba afetando mais o fundo do que o desenho em si, mas ela afeta o desenho em si. Então é bom ir com bastante calma. É até por isso que eu prefiro usar a mesa digitalizadora do que o mouse, porque aqui eu tenho o controle da força que eu aplico, enquanto no mouse eu não teria. Estaria pra fazer, mas prefiro usar a mesinha. Acho que já tá suficiente, eu particularmente não consigo mais perceber a sombrinha ali atrás. Eu acho que fechamos com a edição desse desenho por aqui. Esse desenho aqui, ele ainda é mais desafiador, justamente por essa questão de que a folha não é totalmente branca. Essa folha, ela é um pouquinho amarelada. E eu quis preservar isso durante a minha edição. Quando a folha é 100% branca e você quer deixar totalmente branco, você tem um controle mais fácil, porque você simplesmente deixa o branco bem branco mesmo. Você vai clareando bastante, usando os níveis aqui. E também usando essa ferramenta aqui, clareia. E aí você consegue chegar num branco 100% bem fácil. Aqui, como eu não queria deixar o branco 100%, eu queria preservar esse tom meio amarelado da imagem. Eu tinha que ir fazendo os ajustes, mas com bastante calma pra não deixar totalmente branco. Ou o que seria pior do que deixar totalmente branco, é eu deixar totalmente branco só uma parte. Como se eu fizesse isso aqui. Porque aí a gente consegue ver a diferença entre essa parte aqui e essa parte aqui. Mas no caso, eu acho que assim já tá bem maneiro. E agora vamos rapidinho pra uma dica extra que eu quero dar, que eu acho que é super válida. Quando a gente tem um desenho em preto e branco, como o caso desse desenho que eu tô mostrando aí na tela, Porque no caso foi um desenho que eu fiz em um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, tá aqui no card. O processo de edição é exatamente o mesmo. Mas eu gosto de fazer uma coisinha diferente. Eu posso fazer todas aquelas edições de níveis aqui, como eu falei. Puxar os pretos pra cá. Puxar o branco pra cá. Mas eu curto também adicionar o de matinho de saturação. E pegar a saturação e jogar lá embaixo. Pode parecer que não fez diferença. Mas dependendo da luz do dia, quando você tirou essa foto, vai fazer muita diferença. Porque se eu deixar a saturação aqui no zero, no padrão, Embora o desenho seja preto e branco, o desenho use cores, usei marcadores cinza, marcador caneta preta, Ele não tem cores. Mas quando a gente tira a foto, sempre vai ter um reflexo ali de uma janela, Reflexo do céu, reflexo de uma parede, um guarda-roupa. Vai bater no desenho e vai deixar ele meio azulado, meio amarelado. No caso, se a gente usar o ponta-gotas aqui, a gente vai ver que isso aqui tá um pouquinho puxado pro vermelho. Eu consigo perceber que tá um pouquinho puxado pro verde. Tem um pouquinho de cor aqui. Você vê que isso aqui não é totalmente cinza. No caso, essa foto já tá bem, bem preto e branco mesmo. Mas já aconteceu de eu tirar fotos de desenho preto e branco, E aí a foto ficou basicamente azul, por conta de algum reflexo, de alguma coisa que tinha. E isso não é um problema. Isso é fácil de você resolver. É só você vir aqui e diminuir a saturação. Pra ficar mais fácil de entender, eu acabei de fazer um azul aqui artificial. Eu simplesmente peguei essa camada aqui, pentei de azul e coloquei ela no modo cor, Pra simular que a foto tá azulada. Porque isso é uma coisa que pode acontecer na hora que você tira a foto. Quando você cria essa camadinha aqui de ajuste de saturação, E zera a saturação, percebe como o azul vai embora. E o seu desenho passa a ser de fato preto e branco. Isso é muito maneiro. Isso ajuda a dar identidade ao desenho. É lógico, se você queria que ele ficasse azulado, você vai manter. Mas quando você faz um desenho preto e branco, Pelo menos eu, quando faço um desenho preto e branco, Eu quero que ele seja preto e branco. Eu não quero que ele seja azulado. Então, zerar a quantidade de saturação ajuda nisso. Mas bom, nossa foto já tá editada e foi assim que ela ficou. Se liga no antes e depois. A diferença é muita, né? Então isso mostra que vale a pena você gastar um tempinho editando a foto do seu desenho. Porque isso vai valorizar o seu trabalho. E ele vai ficar mais bonito para as pessoas que verem a foto do seu desenho lá na sua rede social. Que você vai postar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz um tutorial. Então, eu não sei se eu falei muito rápido. Eu não sei se eu expliquei muito bem. Então, se vocês tiverem qualquer feedback, por favor, Comenta aí embaixo que eu vou ler todos os comentários. Se tiver qualquer dúvida também, Bota aí que eu vou responder da melhor maneira que eu puder, beleza? E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos de tutorial ensinando outras coisas. É só vocês pedirem. E antes de vocês saírem, eu queria recomendar para vocês esse vídeo aqui. De quando eu fiz um desenho junto com a minha noiva. Foi um desenho que a gente fez com o marcador. E depois eu tive que tirar uma foto e editar usando todas essas técnicas aqui que eu ensinei. Ou então, esse vídeo aqui. Onde eu fiz um desafio de fazer o máximo de caricaturas que eu conseguia fazer em apenas uma hora. Mesma coisa. Depois de tirar a foto e postar no Instagram, Eu tive que editar a foto exatamente como eu ensinei para vocês. É isso aí, meus amigos. Nos vemos na semana que vem. Grande abraço. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.